Fala povão, muito bem, deixei o emulador parado, é, vocês viram aí ontem né, ou alguns de vocês podem ter visto, mas eu deixei a postagem por pouquíssimo tempo, que eu falei que o Windows atualizou de novo, e a atualização fez o emulador aqui, que eu uso essa versão do BSNESS, parar de funcionar né, só que eu mexi em umas configurações do Windows aqui, fui futricando, e percebi que algumas coisas estavam desarrumadas, quando eu reconfigurei, o emulador voltou a funcionar, então foi só um susto mesmo que o Windows deu aqui, depois de uma atualização, se não, eu teria que pegar a versão nova do emulador, só que a versão nova do emulador, ela não permite, ela não, ela não pega o save state, não tem? O que me faria ter que jogar tudo de novo. É, eu prefiro esse aqui, mesmo sendo fraco. Cara, essa aqui é uma fase que você vai ter que, você vai ter que contar com, com tiros de uma velocidade inacreditável, cara. Porque, agora tá mais forte. Vai ter um momento aqui, que eu não só vou ter que me preocupar com os inimigos, como eu vou ter que me preocupar com coisas no cenário, é ridículo, vocês vão ver quando chega a hora. Essa, cara, é incrível, esse jogo, esse jogo ele consegue, ele consegue provar pra você que ele pode ficar mais difícil a cada fase que você chegar. É horroroso o nível de dificuldade desse jogo. Cara, eu nem perco meu tempo treinando demais, porque eu sei que vai começar a injustiça, né, cara? Eu queria que o barril explodisse o outro, isso ia ajudar muito. Deixa eu ver se é agora, ó. Ó, ó, essa lâmpada aí, ó. Se você deixar ela acender, ela começa a... Ela lança um fogo, e não dá pra escapar do fogo, cara. Você pode bater nele, né, mas não dá pra você escapar fugindo, o que eu quero dizer. A fase aqui, o que fala? Ufa, ainda bem que ele sempre solta a faca num ângulo um pouco errado. Beleza, ainda bem que o alcance do tiro tá bem alto agora. Cara, agora vai começar a canalícia. Cuidado com a lâmpada. Essa primeira parte que eu tô passando aqui agora, ela tá até tranquila, hein. Ela tá até tranquila. Caramba. Não! Os bichos vindo pelas costas, cara. Ah, sacanagem. Brincadeira. Ah, ainda bem que tem uma recuperação de energia aqui. Muito obrigado. Ó, agora os bichos estão acertando a facada. Não! Não, eu estou aceitando todas as facadas, né. Por mais que dê pra você parar a bolinha de fogo, ainda assim é melhor... É melhor você... dar um jeito de não deixar ela soltar a bola de fogo. Ainda bem que com esse tiro duplo aqui eu posso... Eu posso ficar numa posição segura. Ainda bem que você não atirou. Tem que ir devagar nesse jogo, cara. Eu queria tanto que desse pra gente parar a diagonal com facilidade nesse jogo, mas não dá, cara. Ah, esqueci desses lasers. É bom que você vai estar num ângulo que dificilmente você vai me pegar. Aqui não tem jeito, não. Ai! Sacanagem. Nossa, já estou indo, já. Aqui? Aqui você está de sacanagem com a minha cara, velho. Vai, 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 vai. Oh, consegui pegar o pingurei. Mata! Caramba, está dando dano pra passar a fase sem morrer. O preparo foi um... O preparo foi terrivelmente difícil. Cara, a impressão minha... Ou esse bicho que está nessa cela aqui parece o Doraemon, hein? Só lembra, né? Chegamos. Segunda etapa. Rapaz, desconfia. Desconfia quando a máquina começa a te dar... Que dá tubo de energia. Cuidado! Ai, é a mão. Aqui em cima vai ter um bicho, ó. Ele só atira na... Ele só atira em linha reta. Mas se você reparar, ele vai corrigindo devagar o ângulo do tiro, ó. Esse aqui é o momento que você tem que... Correr e acertar ele. Rapaz, vai ser um milagre se eu passar essa fase aqui sem nenhum corte pra rejogar. Daqui a pouco a canalice começa pra valer. Aí. Não! Começou. Opa! Muito bem. Rapaz, se eu conseguir passar essa fase de primeira... Bem, o vídeo sempre vai ficar do mesmo tamanho, né? Pra vocês. Mas... Mas vai ficar mais rápido pra eu gravar. Bem, pra compensar o susto que eu tive, né? Pra compensar o susto... Eu achei que teria que jogar o jogo de novo, velho. Bem, esse tirinho aqui é mais forte. O alcance é menor, mas ele é mais forte. Cara, o segredo aqui é o seguinte. Essa cabeça... Esse bicho aí em cima não vai errar. Ele não vai errar o ataque de jeito nenhum. Ufa! Mas você pode acertar ele quando ele tá tentando te atacar. Aí. Muito bem. Acho que nós temos que vir por aqui. Não! Ui! Cara, tem uma recuperação de energia. Tem uma recuperação de energia por aqui. Acho que indo pela esquerda. Hã? Atravesei a bola ou foi impressão minha? Caramba! Ah, não é que eu atravessei a bola. É que eu fui derrubado por ela. Então eu já fiquei na posição. Foi engraçado. Não! Ah, esqueci desse bicho. Que sacanagem. Uh! Jogada de sorte, cara. Muito bem. Oh! Caramba! É, se você não sai do ângulo... O bicho não vai parar de vir. Mais essa ainda. Vai! Cara, parabéns pra quem jogava isso aqui no Super NES, hein? Não! Quando ele vem na horizontal é bem mais rápido essa mãozinha. Aquela ali já tá atrás de mim, ó. Sacanagem. Não! Ah, aqui é um só. Ah, morreram bem rápido. Já estando com o tiro upado, né? Ah, ele vai continuar atirando esse ângulo. Muito bom. Beleza. Eu tô com a bomba aqui e meu coração sobrando. Será que vai dar pra eu pegar o... E aqui é o chefe já. Será que dá pra passar o chefe? Caramba, não acredito. Eu explodi a bomba no... Se eu explodir a bomba no chefe, ele morre até rápido. Esse chefe é o seguinte. Nós temos que... Nós temos que tirar... Ó, nós temos que afetar a transformação de morcego dele. E depois a gente começa a causar dano, não tem? É, minha sorte... A minha sorte é que... É que não tem aquelas explosões laterais quando a gente tá nessa parte da luta. Ah, vencemos. Ah, não acredito. Eu passei a fase sem dar nenhum game over, cara. Ah, o treinamento valeu a pena. Claro que eu não preparei a próxima fase. Porque eu já tava imaginando que ia dar um monte de game over nessa aqui. E nem adiantar nada, né? Caramba, não acredito. Passamos a fase sem dar game over. Quanto tempo deu de vídeo? Tudo bem, deu 11 minutos, né? Eu tava considerando que ia dar um monte de game over. Ter que matar o chefe de novo. Aí, ó. Passando a fase de primeira, dá um pouco mais de 10 minutos de gameplay. Mas é que ela, o vídeo vai ficar por aqui. Porque eu não preparei a próxima fase. Rapaz, é eu que tô ficando bom nesse jogo? É, de repente... Não vou ficar surpreso. Talvez seja eu que esteja ficando bom. Deixa eu salvar aqui logo. Pronto. Deixa eu ver se o save state funcionou. Beleza. O save state é sempre no início aqui. Vamos deixar entrar na fase? Pra gente poder finalizar aqui. Deixa eu ficar parado. Não vai aparecer nenhum inimigo, né? Ai. Cara, é 10 minutos de tensão inacreditável nesse jogo aqui, hein? Pena que... Que... Minha webcam deu problema, cara. Vamos ver, né? Vamos acabar ficando todo fim de ano agora sem webcam. Mas também quando eu voltar com a webcam, vocês vão até matar a saudade, né? Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. E não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Cat Unique, que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.